Olá galera, eu sou a Beatriz do blog Little Bee e hoje teremos essa maquiagem inspirada no Frankenstein Claro que é só uma inspiração, não é nenhuma cópia nem nada do gênero, eu coloquei o meu toquinho especial na maquiagem Vamos começar usando um lápis branco, vamos marcar os lugares onde serão a parte mais macabra, a parte do Frankenstein Então vai ser um dos olhos e esse pedacinho ao lado da boca também Vamos pegar esse verde puxado para um tom meio amarelado e vamos passar nesses dois pedaços Cobrindo tudo, deixando bem esverdeadinho Agora com esse verde mais escuro, um verde musgo, nós vamos dar umas sujadas nesse verde clarinho que a gente usou Para dar essa mesclada com os tons de verde Vamos fazer isso em cima e embaixo Depois disso, com uma sombra preta, a gente vai passar nos olhos, nas duas pálpebras E na pálpebra do lado onde a gente pintou de verde, a gente vai fazer um sombreado mais escuro e dar uma puxada maior para ficar mais sombrio Agora com o lápis de olho preto, a gente vai passar na linha d'água do olho onde não é verde e também vamos fazer um delineado E vamos esfumar tudo com a esponjinha E vamos esfumar tudo com a própria esponjinha do lápis Agora com o lápis de olho vermelho, a gente vai passar na linha d'água do outro olho E contornaremos isso com o lápis de olho preto e também faremos um delineado E vamos esfumar tudo com a esponjinha Vai ficar desse jeito Agora com a sombra preta também Vamos marcar bem a sobrancelha do lado verde Para ela ficar bem macabra, bem assustadora A gente vai marcar só essa, a outra a gente vai deixar normal Vai ficar assim Agora com a massinha que eu ensinei no vídeo anterior Vou deixar o link aí para vocês verem A gente vai passar um pouquinho de água na parte onde a gente marcou Vocês se lembram no comecinho do vídeo E vamos colocar essa minhoquinha de massinha Apertando bem para fixar Em volta de todo aquele risco com lápis branco que a gente tinha feito Agora com uma espatulazinha dessas de unha A gente vai pegando as bordinhas da massinha E vamos fazer isso aí que eu estou fazendo Vamos dar aquelas puxadinhas Porque isso vai fixar melhor a massinha no nosso rosto E vai deixar parecendo que é o nosso rosto mesmo A gente vai fazer isso dos dois lados E vai deixar bem lisinho, sem essas marquinhas Para parecer que é o próprio rosto Tem que ficar desse jeito aí galera Agora com o outro lado da espátula O lado mais pontudo A gente vai cortar essa massinha ao meio Isso vai ser a cicatriz Onde a gente vai colocar o sangue falso e etc E vamos abrir um pouquinho mais Para deixar um lugar bem legal para a gente colocar o sangue falso Vai ficar desse jeito galera Agora com a sombra verde A gente vai passar nessa parte de dentro da massinha Na parte do lado verde também Para dar a impressão de que é a pele Agora com a color make preta A gente vai passar dentro da nossa cicatriz Para dar uma profundidade, sabe? Para o sangue parecer mais vivo depois Agora com o pó compacto A gente vai passar em todo o lado da massinha Junto com a nossa pele Para não ficar parecendo o mesmo que a massinha Vai ficar assim E a gente fez embaixo também No mesmo lugar onde a gente tinha marcado Com a color make vermelha A gente vai sujar bastante a nossa pele Dos lados de fora da parte esverdeada Para parecer que está sangrando Que está bem nojento mesmo E com a sombra preta A gente também vai dar essas sujadinhas Em volta de toda essa parte Podem deixar bastante Para ficar bem legal Depois disso a gente vai pegar o sangue falso Que também tem tutorial aqui no canal E a gente vai passar dentro de toda a cicatriz A gente pode passar bastante mesmo Para dar até uma escorrida Para ficar bem legal E depois disso é só sujar alguns pedacinhos Ao longo do nosso rosto E está pronta a nossa maquiagem galera Vocês viram é muito simples de fazer E fica muito incrível o resultado Eu espero de verdade que vocês tenham gostado Não deixem de curtir, comentar e compartilhar E se inscrevam no canal Para não perder nenhum vídeo especial de Halloween Muitos beijos galera